Fala galera, hoje mais um vídeo do KM2, minha primeira instalação, estou aqui com o senhor... José, sou o Vitor, filho do Luiz, hoje meu primeiro carro instalado, instalei num Sandero Stepway, que ano? 2012 e 13, 2012 e 13, 1.6, 8 válvulas, não é automático, é do manual, tá gente? Esse aqui é o manual hoje, a gente fez o teste urbano, urbano misto, urbano com pista, tivemos o resultado aí de 23 km por litro, um resultado satisfatório? Muito bom cara, excelente! Quanto que esse carro fazia? 23 por 2 litros, nós fizemos 23 com 2 litros de combustível, faz as contas aí? Isso, esse carro aqui no urbano ele faz 8,5, 9, no máximo 9, não passa disso Já sabe que o bicho é gastão? Gastão cara, é gastão, agora está excelente cara, 23 km por litro, cor de bola Eu estou aqui só dirigindo, beleza galera? Agora esse cara aqui ó, é o Vitor, ele também está aprendendo a fazer a instalação aí, beleza? Vira mais aqui, vira mais aqui, esse aqui é o Vitor, está todo atrapalhado aqui, porque é a primeira vez dele Beleza galera? Mas é KM2, mostra mais um pouquinho, KM2 para o Brasil, beleza? Sandero, Stepway emplacando mais uma vez, teve um outro Sandero que a gente fez sábado agora O rapaz já está mandando um vídeo do depoimento, ele fazendo 15 na estrada Esse aqui, vou mostrar para vocês, vocês estão chegando agora Ó, 22.9, beleza galera? Esse carro faz uma média de 9, ele teria que fazer 18 km com esses 2 litros Isso ele já faz, então a gente garante 2 km a mais Então, vamos lá, 2 km a mais por litro, com 2 litros Então 18 ele já tinha que fazer, a gente fez 18, 19, 20, 21, 22 Aqui ó, contando 2 km a mais por litro, beleza? Está excelente? Show de bola cara, não poderia ser melhor Detalhe, detalhe, com o ar-condicionado ligado Ar-condicionado, ar-condicionado ligado Fizemos uma revisão, trocamos vela, regulagem de válvula Regulagem de válvula O rapaz já veio para fazer, porque as vezes o pessoal quer fazer o sistema, José E ele não sabe né, como é que está o carro, aí está com vela ruim, filtro ruim E não tem milagre cara Tem que estar todo intacto Uma coisa que eu gostei, que José fez, trouxe tudo original Coisa boa Original, se for trocar peça no seu veículo, coloca genuíno que você não tem problema Vai para o norte, bicho Com certeza, 2.100 km Eita, fala o lugar Euclides da Cunha, Bahia Vai chegar lá no KM2 Galera que sai o KM2 da Bahia, um abração para vocês aí, meu rei Euclides da Cunha, KM2 está chegando aí, dentro de um carro aí, vai chegar Mas já já a gente chega aí também A equipe está aumentando Cara, quem tem isso Comecei a ver se tinha camisa Quem tem isso, eu espero para o Brasil Aí ó, KM2 para o Brasil É isso aí menino, vale a pena KM2? Com certeza cara E fala uma coisa Vai chegar longe viu Luiz Vamos chegar? Chega Com certeza Estamos trabalhando para isso Com fé em Deus Isso Como que você soube do sistema, José? Cara, assistindo os vídeos no YouTube Assisti, já tem no mínimo uns 4 meses que eu assisto seus vídeos no YouTube Aí criou coragem ou falou, hoje é hoje? Falei, eu vou lá, vou aplicar esse dinheiro Não é possível que seja furada, cara Não é possível Mas não é não, não é não Pode vir Você tinha um arranjo, né? Você falou, né? Sim, sim Vendeu, não conhecia o KM2 Antes de pôr o KM2 Arrependimento, né? Agora lá na oficina tem um arranjo lá esperando Que veio de Minas, né? Você viu? Sim, vai ficar show de bola ali Vai Muito linda aquela arranjo Vamos dar um abração para o pessoal aí Valeu pessoal Abraço Faz uma chamada, galera KM2 Coragem, vem aplicar seu dinheiro Porque gasolina está muito caro Agora você falou uma coisa que eu queria tocar nesse assunto É uma aplicação no seu bolso Sim, sim Investimento, cara Investimento Porque a gasolina no preço que está Não tem ninguém que aguenta E só o metano, né? Fala aí, Vitão Encerra o vídeo aí Fala o telefone O telefone é 011 O nosso telefone é 011 957087471 Você vai falar com a Fabiana Instaladora do sistema Não, é instaladora não É instaladora não, é Olha aqui, olha Olha o telefone aí 957087471 Mostra aí na câmera Aqui, olha Quem instala o sistema É o Luiz E o Vitor Ela você só vai agendar Vai ver se tem agenda E vai marcar com ela Beleza? Olha, vai ver se tem agenda Não é brincadeira não, gente É fácil, né? É, KM2 para o Brasil Valeu galera Um abração para todos aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo E é KM2 para o Brasil Valeu? Valeu Um abração Tudo de bom para todo mundo aí Valeu demais